Voltamos agora para falar de educação, de alimentação. Uma escola de Criciúma recebeu ontem o projeto SC Saudável Sabor à Mesa. É uma iniciativa da NDTV em todo o estado. Além de apresentar as etapas da cadeia produtiva catarinense, o projeto visa mostrar a importância da alimentação saudável. Olhos atentos para não perder nenhum detalhe. Assim começou a tarde dos alunos da Escola Municipal de Educação Básica Carlos Gorine, que participaram de uma ação educativa que apresenta os cuidados com a qualidade e segurança quando o assunto é produção alimentar. Nossa intenção aqui é trazer todo o processo, desde a produção dos alimentos de origem animal e vegetal, trazendo assim a produção a nível de campo, a parte da indústria, a questão da bioseguridade e a iniquidade desses alimentos, que é ofertado para os nossos consumidores nas gôndolas de submercados. A iniciativa envolve cinco escolas municipais de Santa Catarina. Durante a palestra, os alunos aprendem sobre a economia que o agronegócio movimenta, a importância da qualidade na produção de proteínas animais e vegetais, assim como os cuidados necessários até o alimento chegar à mesa. Eu gostei, eu aprendi que a alimentação varia com cada tipo de pessoa e aprendi que aqui em Santa Catarina a gente tem as maiores produtoras de maçã, cebola e carne suína. Aqui no nosso estado de Santa Catarina são os maiores produtores de maçã, carne suína, a importância dos alimentos e foi isso. Eu aprendi sobre que Santa Catarina tem muitas fábricas e ela consegue, entre umas, tem as de carne bovina, suína, maçãs e muitos lugares têm importância do frango. Além de mostrar detalhes da cadeia alimentar, o encontro visa desmistificar algumas informações criadas pela sociedade. A gente tenta trazer de uma forma bem dinâmica aqui para o público jovem, tirar questões de alguns mitos que foram inseridos pela sociedade, desde a parte de hormônio nos frangos, uso de aditivos no leite, incentivar e instigar ainda mais essa alimentação saudável na nossa criançada, que é o futuro. Os alunos aprendem a parte teórica dentro da sala de aula, sobre a importância do alimento, a sua origem e os benefícios, e terminam aqui, na horta da escola, colocando a mão na massa. Nós já estamos trabalhando com nutrição, alimento saudável, já estamos realizando algumas receitas durante as aulas, então eles já realizaram algumas receitas, mão na massa mesmo, e agora eles conseguiram agregar maior conhecimento de seguridade alimentar. Como é que esse alimento chega na minha mesa? Não só como eu preparo o meu alimento, mas como o produtor prepara o alimento para chegar até a mim. A gente fez refri saudável, leite fermentado, iogurte, e hoje também a gente vai fazer o cookies, né? Espero que seja bom a minha forma de fazer, né? E dar de gênero e proprietário.